Olá Helper, professor Denis da Helper Engenharia na área e hoje eu vou te ensinar um jeito fácil e prático para você resolver limites. Bem fácil, bacana. Ele é uma aplicação das derivadas, então se você não conhece as derivadas, vai lá, assiste os vídeos de derivadas e depois volta para você resolver os limites, tá bom? Essa é uma regra chamada de regra de L'Hôpital, L'Hôpital. E ela diz o seguinte, olha o que ela diz. O limite de uma função, quando x está tendendo a um valor, de uma função dividido por outra função é igual à derivada da função de cima dividido pela derivada da função de baixo. Então vamos lá. O limite de uma função em cima dividida por outra de baixo vai ser igual à derivada da de cima dividido pela derivada de baixo. Observe bem o que L'Hôpital diz. Ops! Na verdade L'Hôpital não diz nada, porque L'Hôpital era um marquês cheio da grana, certo? Cheio da grana. Quem descobriu esse negócio foi Bernoulli e aí L'Hôpital falou o seguinte, meu camarada, eu vou te dar uma grana e você vai colocar o meu nome nisso aí, certo? É assim que funcionou as coisas naquela época. Bernoulli ensinava L'Hôpital e ele e Bernoulli descobriu isso daqui. L'Hôpital deu uma grana pra ele e falou o seguinte, fica quietinho, meu nome que vai nisso, tá? Então L'Hôpital não falou nada, quem falou foi Bernoulli. Bernoulli disse que tem que estar dividindo. Ele falou que tem que estar multiplicando? Não. Ele falou que tem que estar dividindo. Então, parceiro, se tá multiplicando, você vai ter que arrumar um jeito de transformar uma divisão, ok? E aí você deriva o de cima, deriva o de baixo. Ele não falou pra usar a regra do quociente, ele falou deriva o de cima, deriva o de baixo. É diferente isso aqui disso aqui, ó. Isso aqui tá dizendo, deriva essa divisão, aí eu tenho que usar a regra do quociente. Aqui não, ele tá dizendo deriva o de cima e deriva o de baixo, entendeu a diferença? Então a gente vai aplicar isso aqui, mas antes eu tenho que mandar um salve pro cara que pediu esse vídeo pra mim. O Juliano Guarenghi, lá de Campinas, que pediu esse vídeo pra mim. Um abração, Juliano, você é fera, cara. Você é fera, mais conhecido como Harry Potter, tá bom? Manda um abraço aí. Se você assistiu até aqui, vai lá no Facebook da Help e coloca hashtag Harry Potter, tá bom? Esse cara merece essa hashtag. Juliano Guarenghi, esse vídeo é pra você. Vou apagar aqui, ó. Vou apagar aqui e a gente vai resolver essa parada, ó. Eu tenho limite de x tendendo a 2 de x ao quadrado menos 2 sobre x menos 2, ok? Esse limite é o limite determinado 0 sobre 0. Vale lembrar que essa regra só serve pra quando tá indeterminado, tá bom? Então tá indeterminado. Como que eu vou resolver isso? Derivo de cima, qual é a derivada de x quadrado? 2x. Qual é a derivada de 2? 0. Derivo de baixo, qual é a derivada de x? 1. Qual é a derivada de menos 2? 0. Opa, esqueci só um detalhe. Escrevi aqui, ó. Limite de x tendendo a 2. Então a derivada de cima é 2x e a derivada de baixo é 1. Agora eu substituo 2 em todo lugar que tem x. 2 vezes 2 é igual a 4. Tá resolvido, hein? Já acabou. Peraí, bruxo. Entendi. Cadê Brio Ruffini? Não precisa. Mas cadê... Não precisa. Não precisa. A regra é essa. Você tem que saber derivar. Ok? Vamos pegar esse outro aqui. Aqui, limite de x tendendo a infinito de x ao quadrado vezes elevado a menos x. Então, se eu ajeitar isso aqui, colocar em forma de divisão, vai ficar x ao quadrado sobre e elevado a x. Ok? E na hora que eu substituir infinito aqui, vai ficar infinito sobre infinito. Beleza? Agora eu vou aplicar L'Hôpital para resolver esse problema. Vamos aplicar L'Hôpital. Vai ficar limite de x tendendo a infinito. Derivo de cima, derivada de x ao quadrado, 2x. Derivo de baixo, derivada de elevado a x e elevado a x. Vai continuar indeterminado. Porque se eu substituir infinito aqui, vai dar infinito. Se eu substituir aqui, também vai dar infinito. Então, continuou indeterminado. Então, isso quer dizer o quê, professor? Que acabou aí? Não. Quer dizer que você tem que continuar o processo. Você vai continuar derivando. Limite de x tendendo a infinito. Qual a derivada de cima? Qual a derivada de 2x? 2. Qual a derivada de elevado a x? E elevado a x. Agora, não está mais indeterminado. Quer ver? Eu vou substituir infinito aqui. Vai ficar 2 sobre e elevado a infinito. Que é a mesma coisa que 2 sobre infinito. E um número dividido por um número grande pra caramba. Vai tender a 0. Está resolvido. Não está mais indeterminado. Essa conta eu consigo fazer na calculadora. Essa aqui eu não conseguia. Nem essa. Que quando eu substituo, é infinito sobre infinito. Beleza? Derivei o de cima e derivei o de baixo. Agora eu vou pro terceiro exercício aqui. Limite de x tendendo a 1. De x a nona menos 1. Sobre x a quinta menos 1. Se eu substituir 1 aqui, vai dar 0 sobre 0. Então vamos lá. Derivo. O de cima vai ficar 9x. Tomei o 9, mantive o x. Tiro 1 do expoente. 9x a oitava. E a derivada de 1 é 0. E aqui embaixo eu também derivo. Tomei o 5, mantenho o x. 5 menos 1, 4. Beleza? Posso simplificar isso aqui? Pode. Vai ficar limite de x tendendo a 1. Que 9x a quarta sobre 5. Substituo 1 em todo lugar que tem x. Vai ficar 9 vezes 1 a quarta sobre 5. 1 a quarta, 1 vezes 9, 9. Isso é igual 9 sobre 5. Está resolvido o limite. Poxa, professor! Que legal! Eu posso usar isso na minha prova de limites? Não! Provavelmente não. Pô, mas por que não? Porque o professor primeiro quer saber se você sabe limites. Então primeiro você aprende a resolver limites na raça. Cobriu rufine, produtos notáveis, seja lá. Mas você tem que saber fazer na raça. Aí ele vai te dar uma provinha. Você vai ralar pra caramba. Beleza. Depois dessa prova, depois dessa prova, o professor vai te ensinar isso aqui. Só depois da prova que ele vai te ensinar isso aqui. Lá em derivadas. Ok? Então, meu camarada, se você fizer um curso de cálculo, se você aprender isso antes, o que você pode fazer? Você pode usar isso aqui pra verificar se sua questão está correta. Se você resolveu corretamente. Entendeu? Você foi lá, fez na raça, chegou num resultado, faz aqui por L'Hôpital e verifica se está certo. Se estiver batendo, beleza, está certo. Se não estiver batendo, é porque você fez errado. Tá bom? Espero que você tenha gostado dessa aula. Não esquece de deixar lá, hashtag Harry Potter, lá no Facebook da Réu. Porque eu vou deixar aqui, ó. É facebook.com.br Réupe Engenharia Aulas. E se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar com seus colegas. Não esquece de dar aquele joinha. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.